A busca meditações diárias Lembro aqueles que nos ouvem através de algum outro aplicativo que você deve entrar no nosso canal A Busca no Youtube se inscrever no canal, clicar no sininho para que você receba todas as madrugadas as meditações diretamente no seu celular pelo Youtube Maravilha do Corpo Humano 3 de Maio Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem Salmos 139, 14 O mecanismo do corpo humano não pode ser plenamente compreendido Apresenta mistérios que desconcertam o mais inteligente Não é em resultado de um mecanismo que, uma vez posto a funcionar, continua sua obra que o pulso bate e respiração se segue à respiração O coração palpitante, o pulso em seu ritmo, cada nervo e músculo do organismo vivo é mantido em ordem e atividade pelo poder de um Deus sempre presente O Criador do homem dispôs a maquinária viva de nosso corpo Toda função é maravilhosa e sabiamente desempenhada E Deus se encarregou de manter essa máquina humana em saudável função se o instrumento humano obedecer as suas leis e cooperar com Deus Cada lei que governa a maquinária humana deve ser considerada tão verdadeiramente divina em sua origem, caráter e importância como a palavra de Deus escrita Cada descuido, ação desatenta Qualquer abuso para com o maravilhoso mecanismo do Senhor por desconsiderar suas leis específicas na humana habitação é uma violação da lei de Deus Podemos contemplar e admirar a obra de Deus no mundo natural Mas a habitação humana é a mais maravilhosa Esse mecanismo vivo deve ser compreendido Cada parte desse maravilhoso mecanismo deve ser cuidadosamente estudada Vendo eles, pelo estudo da fisiologia que na verdade são formados de um modo terrível e tão maravilhoso Salmos 139, 14 Ser-lhes a inspirada reverência Em vez de desmerecer a obra de Deus Terão o desejo de fazer tudo o que lhes é possível a fim de cumprir o plano glorioso do Criador E assim virão a considerar a obediência às leis de saúde não como uma questão de sacrifício ou negação de si mesmos Mas como realmente é, um privilégio e bênçãos inestimáveis Pense nisso E aí Então